Música Primeiro-Ministro, o seu Parlamento Nacional, o seu programa, o seu governo traçou a ONU e a proposta do Orçamento Geral do Estado, Tinegrim Rua, Rua, Rua e Ressin Rua. Primeiro-Ministro, Taur Matarua, e a discussão do Orçamento Geral do Estado e a Fazer Especialidade e Valorão da Rua, o seu deputado Sira e o Parlamento Nacional, a Tula Bele Sobo Tunçai, o programa do Orçamento Nebe, o governo propõe o feito ONU e a proposta do Orçamento Geral do Estado, Rua, Rua, Rua e Ressin Rua. Se o governo, a questão de liga a proposta de alteração, o número de Ressin Ritu, nebe apresenta o seu deputado Sira, nebe o seu governo atualmente até o Ossan, onde continua o programa de cesta básica. O ministro de Ano tem a tendência de atentosar. Há uma opinião do ministro de Finanças, que é bom que está lá, que só vou falar, se ele decide aumentar o teto, aumenta o teto, só vou falar. Ministro de Finanças, Rui Gomes, afirma, o programa de cesta básica termina ONU, também precisa teto de dia. A proposta da Nenê DIAG, distintos deputados Sira, Bel, Teto, atu, aprova a dotação da Nenê, mas bem, a execução dela, hoje, a nessa cesta básica. Também há muitos problemas, agora, que é passado. Também é uma sugestão, não é uma discussão da Nenê, se bem-vindo, é um outro programa da Nenê, liu-vos-i parceria com o UNDP, WFP, agências Nações Unidas Sira, para sermos, bem-vindo, e a Laren, e está direcionando o programa da Nenê, com o DIAC, porque para a UPA, nós temos, como a ONU, mas temos, que é uma CERNB, que é, que é uma CERNB, e-m-vindo, e também, que se bem-vindo, que há alguns resultados, que intervêm, mas bem, com a parceria, nações Unidas, e nós temos, para evitar, aumentar, aumentar e perdão. Agora, em passado, também, é uma crítica. Portanto, a turinidade de cata que ita bele cria subsídio de alimentação, ita hau que era subsídio, por exemplo, cria cantinas. Aumento o programa que utiliza o povo hulucana e agora, a continuação, para ver a sustentabilidade, produção na fat, em relação ao World Food Program, até de 44% do site, depois de introdução de cestas básicas, e depois veremos o setor de ruta-ruta que é interligado, veremos o ruta-ruta que vai ter essa ideia aqui. Proposta Número Sanul Resingito Né, atualmente a Osamba e a Secretaria de Estado Cooperativa, onde continua o programa cesta básica, que a medida apoia o selo para o povo. Proposta alteração nebe propõe o seu deputado Fretelin, Antonino Bianco, Maria Anzeli Caranzel, o deputado Francisco de Vasconcelos Né, passa o voto a favor do Número Resing Lima, contra do Número Resing Lima, no abstenção do Número. No Número Sanul, a Secretaria de Estado Cooperativa retalha aumento o token HAT nulo, ato financiar o programa cesta básica e atinan oin. Enquanto a proposta anterior, o governo propõe de token HAT ato Snen Resing. Fatima Pereira e Lugayo, GEE-MEN